A minha chegada na sociedade aconteceu quando houve a fusão da Rio 3 com a Rio 1. Então eu entrei sem turma, eu já estava com os seminários prontos, estava só precisando terminar a supervisão oficial e apresentar o segundo caso. Confesso que fiquei meio perdida num primeiro momento. Aos poucos eu fui frequentando os eventos, participando das atividades e fui me sentindo mais incluída na sociedade. Hoje eu posso dizer com muito orgulho que sou membro da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, onde fiz grandes amizades, excelentes parcerias de trabalho e hoje estou podendo colaborar trabalhando para a instituição. Parabéns SPRJ pelos 65 anos e que venham outros 65 de uma vida institucional rica e produtiva. E muito obrigada pelo acolhimento.